E vamos lá, estamos de volta com mais um vídeo, mais um survival. Então é isso aí galera, estamos de volta em Kona Exiles, Days of Calamitous. É o seguinte, vamos ver aqui, deixa eu ver uma coisa. Bom, já está prontinho, pá, o que a gente precisa? Uma arma para o Leon, uma armadura. Vamos colocar ele aqui, deixar ele no esquema aqui. Por que ele precisa de uma armadura? Ele está muito fraco, né? Se for enfrentar esses bichos aqui nesse mod aqui, eu acho que ele vai tomar uns tapos e vai morrer. Então, qual que é a minha intenção? Pegar ele e ir lá nos cimérios e buscar uma armadura decente para ele, né? É o que eu vou fazer. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, eu devo, deixa eu ver, eu não devo demorar muito para poder pegar um kit de armadura inteiro para ele. Não, eu devo demorar sim. Mas enfim. Vamos lá, pá, tem que levar um saco de dormir também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Pega um couro aqui. A gente faz um saco de dormir aqui. Maravilha. Cadê, cadê, cadê? Nice. Então é isso. Eu vou manter o saco de dormir aqui onde é o cimério. Nesse local aqui. Já até morri aqui já, ó. E a gente pega e... E mantém o nosso respawn lá, né? Porque esse dezembro, né? Já viu, né? Então vamos lá. Nos encontramos lá. Bom. Então é isso aí, galera. Chegamos aqui perto dos cimérios. Pá. E é isso aí. Vamos dar uma olhada aqui. Bom. Aqui não deu nenhuma armadura ainda, não. Mas enfim. O local mesmo é ali embaixo, ali na tribo dos cimérios. Ali o bicho pega, né? Já viu, né? Ali... Ali os cimérios ali são os mais fortes do jogo aqui, cara. Ali é onde tá o berserker. Opa. Pega isso aqui. Isso aqui. Aço. Pá. Nice. Opa. Tomando dano de farpa aqui, cara. Oxi. Deu o kisuco. Coloca o kisuco aqui. Pá. Maravilha. Isso aí. Opa. Travado aqui. Dando uma carregada. No jogo. E é isso aí, né? Agora eu tenho que ver aqui agora aonde que eu vou, cara. Se eu vou naquela primeira vila. Ou se eu vou nessa segunda. Nessa primeira vila aqui, aliás. Ou se eu vou na segunda, né, cara? Eu acho que a outra é mais fácil, cara. A outra é mais fácil de eu... Nas duas, né? No caso aqui tem uns... Tigo de dente sábio bem forte aqui, cara. Toma uma dose do kisuco aí. Pá. Mano, tem energia no máximo. Que bagulho é louco. Acho que eu vou lá pra segunda mesmo. Depois nós vem vindo pra cá. Até conseguir a armadura inteira do simérico. Vamos lá. Vamos lá. Bom, o bicho já tá armado ali já, não. É bug. Oxi. Eita, caramba. Eu achei que tava perto de mim, cara. A voz só é um que perto, cara. Opa, opa, opa. Bom, antes de mais nada, eu tenho que fazer uma coisa, cara. Senão vai dar zebra, cara. Opa, eu peguei até a babosa aqui, cara. Vou colocar meu saco e dormir aqui. Porque senão já era, hein. Já era. Nice. É isso aí, é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Em busca da armadura do Leão. É bem que eu poderia ter trago ele aqui. Opa. Negócio cabuloso ali, cara. Ser louco. Ó, esse mod aqui é muito doido, hein. Muito doido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, aqui é um dos melhores lugares pra você se farmar. Essa armadura aí, ó. Do Cimeris. É épicos do exílio, cara. Consegui, não. Não. Um presentinho pra você aí. Toma. Rapaz. Ó, nesse jogo aqui eu já perdi até a... 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 A conta de quantas vezes. Eu já batalhei descalço, cara. Você é louco. Rapaz, já perdi minha... Já perdi minha botina. Vamos lá, vamos ver se não consegue uma aqui também. Ah. Isso aí. Nada. Nada. É... É meio difícil mesmo. É meio difícil. Opa. Só fui falar na botina. Estamos na área. Coloca essa bodega aí. Conserto isso aqui. Bom, já que eu consertei essa... Essa aqui com couro. Opa, dei sorte que eu trouxe o couro aqui que eu fiz o saco de dormiga. Então vamos guardar isso aqui pro lião aqui, que é melhor, né. Também de um vacilo, né. Por que que eu não peguei e construí uma roda da dor aqui, né. Já ia pegando o berserker ali embaixo também, né. Mas enfim. É assim mesmo. Vamos lá. Nada. Ficar de olho que os lacai aqui é o bicho da goiaba. Ó. Principalmente aqui lá do centro ali, ó. Nossa, vai vir a turma agora, cara. Opa, 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 opa. Rapaz, os bichos estão correndo pro bosta, cara. Ai. A estamina, a estamina. Rapaz, a estamina não tá gastando pra caramba, cara. Mais. É isso aí, é isso aí. Opa. Estou precisando. Maravilha. Opa, vou pegar esse aqui também, porque... Cara, eu acho que não vai ter como. Eu vou acabar tendo que fazer uma pequena... A base aqui, cara. Eu acabei de fazer o tanto de farm que eu vou conseguir pegar aqui. Olha só. Só aço, cara. Só o aço. Opa. Ouviram? Eu ouvi. Cabeira maldita ali da mácula. Pega aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Opa. É isso aqui mesmo. Tchau. Maravilha. O que é que é aquilo lá, cara? Nossa, o que é que é? Rapaz, o ferreiro tá aqui de fora, aqui, cara. Bugou ali, ó. Olha, meu filho. Tomou alguma aí? Bebeu? Tá doido? Olha lá, ó. A bancada é ali dentro. Eu nunca queria estar aqui. Tchau. Vamos ver o que nós temos aqui. A bancada do camarada aqui. Da camarada. E ela tá lá. Viajando ali, cara. Opa, enxofre. Couro. Isso aí. Vai pegando. Vai pegando. Opa, tem um camaradinha ali, cara. Um camaradinha. Aqui. Tchau. Bom, aqui dentro aqui, acho que tem uma parada pra poder aprender aqui, não sei aonde, cara. Aqui, ó. Isso mesmo. Cozinheiro especialista. Pá. Nice. Bom, essa região aqui, tem muita coisa, cara. Bom, a escuridão vai começar a vir, cara. A escuridão vai começar a vir, amigo. Doideiro ali, ó. Opa. Tchau. Bom, ali também tem um... Ali naquela região ali, tem uns nomeados top ali, hein. Quando nasce, né. Mas tem uma turma ali, toma cuidado pra não morrer aí, hein. Ó, já me viu de longe, cara. Isso aí, isso aí. É, simério 2, tranquilo. Ó, bramou o escudo aí, hein. Quer duelar? É. Bom, aqui também é um farm bom pro Metal das Estrelas, né. Quer dizer, não o Metal das Estrelas, a barra de Metal das Estrelas, ou então a pedra. Mas sim, pelo fato desses guerreiros aqui, ter as armas deles de Metal das Estrelas. Você pega esses nível 1, coloca na roda da dor ali, em pouca... Pouco, meia hora, né, isso. 20 minutos, eles já estão prontos. Aí o que você faz? Pá, pega as armas deles e derrete na mesa lá de... De reciclagem. Metal das Estrelas, grátis. E rápido e fácil. Isso quando... Se ali na... No alto... Eu vou sair daqui porque... Tá ficando de noite e eu só tô com arma de duas mãos. É... Ali no alto ali... Os metais não tiver... Com respawn, né. Ver se alguém já pegou. Então é isso aí. Vamos esperar amanhecer aqui. E a gente começa a descer o cacete. Bom, vamos lá. Já tá de dia. Nice. É isso aí. Em busca da armadura do Leão. Ó. O que é que ele achou um berserker também, né. Vai, vai, vai. Dropa aí. Dropou nada, cara. Bom, ali... É o bicho. Ali é o bicho da goiaba. Olha lá, ó. Eita, caramba. Da onde tá vindo esse grito aí, cara. Cadê? Ah, tá vindo ali, ó. Mas enfim, como eu tava dizendo ali, o bicho da goiaba. Tá vendo que esses três cavaleiros lá, ó. Sombra preta ali. Ele é do mod. Ali é protegido por esses camaradas ali, ó. Cabuloso, tá? Forte pro bosta. Eita, caramba. Pular de errado, não. Ai, ai. Tá doido? Toma que suco. Que suco que envenenou. Envenenou não. Deu sobramento. Vai, vai, vai. Nossa. Agora arrancou. Foi as calças, cara. Cê louco. Vou morrer com as calças na mão ainda. Tá doido? Ó, vou morrer sem as calças. Cê louco. Tupo saco. Vou te falar, cara. É isso aí, né. É o Conan. Bom, tamo aqui de volta. Depois tem morrido. Opa, maravilha. Nossa, maravilha nada, cara. Eu vou te falar. Vou ter que matar. Não vai ter jeito que não tem rodador aqui. Mas, enfim. Aqui o respawn mesmo, né. Vai dar um jeitinho, né. Não vai dropar nada. Cadê? Vou pôr uma poção aqui, né. Eu vou tomar ela pra deixar... Aumentar a sobrevivência, né. Não é muita coisa, né. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Esse cozinheiro vai me matar ainda, hein. Envenenamento. Ó, envenenamento de novo errando. Sangramento aqui é cabuloso. Rapaz, bagulho é louco aqui, cara. Tô muito fraco, cara. Esse mod aqui, cara. Se... Dano não leva 60. Ai. Desgraçado. Você não tá forte, cara. Aliás, eu tô mais de 60, né. Morre aí, maldito. Toma que suco aí. Toma que suco. Opa. Maravilha. Bom, é isso. Vamos lá. Consegui o peitoral. Precisamos agora do braço. Da punhadeira. E o capacete. Ainda vão tá como? Daquele jeito. Ainda pode vazar. Aqui é o bicho, hein. Aqui é o bicho, hein. Cadê os cavaleiros que eu falei? Deixa eu ver se eles estão ali. Não estão ali, não, cara. Não é só com level alto, cara. Nossa, cara. Agora vai vir uma turma ali. Vai vir a procissão, cara. Olha aí. Vou dar um sangramento nisso aqui. Minha cor. Aqui é cabuloso, cara. Aqui é cabuloso, amigo. Aqui tem que ser assim. Aqui tem que ser assim. Comendo pelas beiradas. Se não, tá no sal. Acabou a estamina. Acabou na hora certa também. Tchau. Eita caramba. Já respaw de outro aqui já, ó. Isso aí, isso aí. O mestre de armadura, cara. Aqui dá um mestre de armadura top aqui, tá? Do simérico. Opa, opa. Rapaz, tem três. Nossa, aqui é uma turma mesmo, cara. Que que é isso? Rapaz, quando começa a bater, já era. Só pancada na nuca. Você tá doido? Isso, volta aí. Não, maravilha. Agora é só eu, eu sei. Tchau. Toma o que suco aí. Tipar. Rapaz, esse camarada aqui é chato, pô, bosta, cara. Tô na lerdeza também. Oi, 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 oi. Vai, 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 vai. Rapaz, esse mero aqui é o bicho, cara. Ó. Vai, 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 vai. Morre. Tchau, maldito. Isso aí, isso aí. Rapaz, nem é possível, cara. Nada. Nada também. Nem vou pegar o aço não, porque senão eu vou encher aqui. Bom, ele tá anoitecendo, vou ter que voltar. Bom, pelo menos vamos ver aqui os balzinhos que tem aqui. Aqui eu vou mostrar os camaradas aqui. Olha isso ali, ó. Cabuloso. Olha lá, ó. Então o negócio ali tem que saber o que é aquilo lá, cara. Isso parece um portal, sei lá. Eita, caramba. Nossa, qual que caiu ali, cara? Volta, volta, volta. Foi aquele urso lá, ó. Aquele urso ali é o que eu falei. É o bichão. Aquele ali é o bicho da goiaba. Cabuloso e difícil. Forte pro bosta. Ali na frente ali tem uns... Uns outros... Uma turma de uns outros cavaleiros. Cavaleiro negro. Cabuloso, cara. Bom, vamos voltar. Porque aqui não vai gerar, não, hein. Bom, estamos aqui de volta. E é isso aí, hein. Vamos lá. O camarada tá ali... Conversando com a pedra. Eu acho, né. Tá meio alucinógeno. Mas é isso aí. Opa. Tem um arqueiro maldito aqui, cara. Esse arqueiro aqui não vai me deixar em paz, não, cara. Acho que vai sair um ali de dentro. Acabou de falar e saiu. Alquimista aqui é o local do alquimista. Vai nada de armadura, nada, cara. Tá osso, hein. Tá osso. Eu sei que vai me dar uma peça. O que é isso? O que é isso, cara? Tomei um susco, cara. Os metodos estrela caindo lá, ó. Ó, o nubismo. Suicide não, hein. O que é isso, amigo? Aquele ali acho que é o Berserk, cara. Ainda bem que ele não sobe aqui, cara. Opa. Deu respawn aqui, cara. Eu vi aquela mancha preta no tronco ali. Achei que era o Oscar. Ainda não conheço, depois desse mod aqui, eu não conheço os locais que as criaturas estão sempre, cara. Então, tá sendo tudo novo, porque, assim, em certo ponto da jogatina, cara. Vou dar uma olhada aqui. Ó, tem bem coro aqui. Não tem como. Eu vou ter que montar uma pequena mini base ali de fora e vai ser assim. Porque eu não vou conseguir pegar toda a armadura tão fácil, né. Porque eu, apesar do servidor ser 5X, ainda tem a questão de que o drop, o drop, ele é normal, né. Bom, então é isso aí, galera. Esse foi o mais um episódio de Kona Exiles. Days of Kalamitos. E a gente vai ficando por aqui. E no próximo vídeo, provavelmente, eu vou pegar em off aqui a armadura do Leon. E a gente já começa a subir o level do Leon. E por aí vai. E a gente vem aqui buscar o Berserk também. Pá, e a dupla dinâmica tá feita. Então é isso. Até o próximo vídeo. Fui. E a dupla dinâmica tá feita. E a dupla dinâmica tá feita.